Salve, salve, doguitos e doguitas do meu Brasil todo. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruno Ribeiro. Salve, salve, doguitos e doguitas. Olá, futuras e futuros portugueses. Não, esse também já tem. É doguitos e doguitas mesmo. Fala aí, doguitos e doguitas. Tudo bem com vocês, cara? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu prometi pra vocês um vídeo que eu ia fazer pra explicar um pouquinho como foi que eu trouxe o meu cão aqui pra Portugal. Meu cão não. Essa menina aqui, a Mora, ela, a Mora, a Morita Baronil, pra quem não conhece. Se liga só, cara. Vou jogar pra vocês uma dica top. Como que você faz pra trazer o cão. Se você sair de cima do papel, a gente resolve. Vem cá. Como que eu trouxe essa pequena aqui, que não para quieta. É uma menina linda, maravilhosa. Então eu vou explicar pra vocês hoje como é que faz pra trazer o seu cão. Você que tem um cãozinho aí no Brasil, tá preocupado com o que vai fazer pra trazer ele pra Portugal? Dá pra trazer. Não é complicado. Também não é tão simples. Eu costumo dizer que precisa de muita atenção. Tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero convidar vocês, se estão inscritos, se inscreverem no canal. Dá uma força pro Doguito. Então se inscreve nesse canal. Aproveita já, curte todos os vídeos, todos na sequência. E aproveita pra compartilhar. Beleza pura? Então vamos pro vídeo? Como é que faz pra trazer o seu animalzinho de estimação aqui pra Portugal? Fala aí galera, eu voltei. E pra explicar pra vocês como é que funciona todo esse esquema aqui. Já estão vendo que comigo tá uma hora aqui que tá quietinha aqui. Ela tá quieta. Mas eu tenho uma sede por que ela está quieta assim. Ela está hipnotizada. Gente, olha só. Vamos lá. O que eu vou fazer pra vocês? Todo mundo que tem cão, que ama o seu animal, fica com uma preocupação danada quando vai vir pra Portugal. Exatamente porque não sabe, às vezes, o procedimento que vai fazer. Eu costumo falar o seguinte, que se você tiver cuidado e atenção, tudo vai dar certo. Tanto na sua vinda pra Portugal, pra você viver, e pras coisas que você quer fazer e que envolve tudo isso. Então eu sempre digo, preparo e o planejamento é muito importante pra que dê tudo certo. Beleza? Então é só se atentar. Essas dicas que eu vou dar pra vocês agora são tops, tá? São quase todos, é todo o procedimento que eu fiz pra trazer a mora pra cá. Então você vai sair, você sai, mas não fica em cima dos documentos, tá? Então você vai lá. Ela quer ver a mãe dela. É por causa da mãe dela. Não tem problema, não. Então, galera, é tudo questão de planejamento. Se você se planejar, se antecipar, nada vai dar errado. É complicado? Não. É atenção. Então fique atento nas dicas que eu vou dar. Eu vou ensinar pra vocês passo a passo de como eu fiz. Lembrando que isso foi uma experiência minha, tá? Eu sou natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Então todo esse procedimento foi feito no Rio de Janeiro, lá em Niterói, na minha cidade. Tá? Eu vou fazer até o seguinte aqui. Não ganho nada com isso, mas eu vou indicar a clínica que fez esse procedimento pra mim, lá em Niterói. Claro, a gente tá aqui pra ajudar, tá bom? Lembrando o seguinte também, que quem é de São Paulo, até mesmo do Rio e Capital, tem empresas especializadas de fazer isso. Então depois eu vou ver, não agora no vídeo, mas depois eu vou ver direitinho quais são algumas empresas que eu possa indicar pra vocês que já fazem todo esse procedimento, tá bom? Beleza, galera? Então vamos lá. Qual é o primeiro passo que você deve tomar? Como eu disse lá no começo, procurar uma clínica veterinária que já tenha alguma experiência em fazer esse tipo de processo, porque isso aí vai te ajudar bastante em desenvolver toda essa papelada, porque é muita coisa. Mas como eu falei, não é uma coisa tão complicada. Você precisa ter atenção pra você não errar os passos e acabar se lascando aí quando você comprar a sua passagem ou comprar a passagem antecipada antes de um exame ficar pronto, etc, etc e tal. Então é sempre bom você procurar uma veterinária, uma clínica veterinária que já tenha experiência em fazer todo esse processo, ou pelo menos que tenha algum entendimento que consiga te ajudar. Então galera, vamos lá pro primeiro passo, cara. Primeiro passo é você fazer a vacina antirrábica do seu animal, do seu pet, tá bom? Então se você vai viajar com o seu gato ou com o seu cachorro, primeiro passo é você fazer o que? A vacina antirrábica, que essa vacinazinha aqui, não sei, vai dar pra ver o vídeo direitinho, mas a vacina antirrábica, ok? Ah, Bruno, mas qual é a vacina, gente? Eu não sei te falar. Isso aí é o veterinário que vai saber lá qual o melhor laboratório que cede a vacina, etc e tal. Tá bom? Porque existe vacinas específicas, tá bom? Com lotes específicas pra poder vir, ok? Tem lotes, tem lotes. Tem vacinas que não são aceitas aqui na União Europeia. Tem esse detalhe. Então, mas o veterinário, quando você explicar o que você tá fazendo, você quer fazer o procedimento pra poder viajar com o seu compro na Europa, ele vai saber qual é a vacina certa, ou seja, qual é o laboratório que fabrica essa vacina certa, que é aceita aqui na Europa, beleza? Então, o primeiro passo é você fazer a vacina antirrábica do seu pet, beleza? No mesmo dia, no mesmo dia que você fizer essa vacina antirrábica, você vai ter que fazer o quê? A microchipagem do seu animal, tá bom? E outro detalhe também. Eu tive conversando com a veterinária que fez a microchipagem. Não são todos os chips, não. Tem chip, tem um ISO específico. Eu vou ter ele pra vocês aqui. Aqui tinha o ISO, deixa eu ver. Tem um ISO, ISO, ó. O ISO, esse ISO da Amor aqui é o ISO 11784-85. Então, existe um ISO pro chip que vai ter que pôr no seu cão. Mas também, o veterinário que já tem experiência nesse tipo de procedimento sabe qual é. Beleza pura, tá bom? Então, o chip do meu animal foi dessa empresa aqui. Vou até mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra vocês aqui. Tá aqui, ó. Da Vibark. É isso, Vibark. Beleza pura? Então, o primeiro passo é você fazer, como eu falei pra vocês, a vacina antirrábica. E depois, no mesmo dia, no mesmo dia, você já pode fazer a microchipagem. Tá bom? Pra quê? Pra que, no dia que você fizer a microchipagem, já conche a vacina antirrábica. Beleza pura? Então, esse é o primeiro procedimento. Trinta dias após você ter feito a vacina antirrábica e a microchipagem do seu cão, trinta dias após, você vai ter que retornar nesse mesmo veterinário. Tá bom? Por isso que eu falo que é bom um veterinário que já tem experiência nessa área. Não fique trocando de veterinário durante o processo. Trinta dias após você fazer a microchipagem e a vacina antirrábica, você vai levar seu pet de volta lá no veterinário pra ele poder fazer o quê? A coleta do sangue pra envio para o laboratório Texa. Ok? Que agora o laboratório Texa, antigamente, pelo que eu via aí, antes de vir com a Mora pra cá, era em São Paulo e demorava e etc. E agora ele está em Minas Gerais e também na Mora. Então, tem como fugir. Tá bom? Então, você fez a microchipagem e fez a vacina antirrábica. Então, trinta dias após, você voltou com o seu pet lá e fez a coleta de sangue pra enviar pro Texa. Tá bom? O que que acontece, gente? Pra você poder entrar aqui na União Europeia e pra que a Vigiagro, eu vou falar dela lá na frente, aceite fazer todo o processo do laudo, você tem que ficar quarentena com o seu pet aqui no Brasil por noventa dias, o mínimo. Ou seja, depois que o seu pet faz a vacina antirrábica no comecinho lá, você tem que ficar trinta dias aqui, trinta dias não, desculpa, noventa dias aqui pra poder fazer esse tempo de... De... Qual o nome agora? De quarentena. De quarentena. Então, tá bom? Então, você tem que ficar esses três meses aí de quarentena. Que é bom por um lado, por quê? Porque normalmente, gente, o Texa demora isso, esse tempo pra poder te enviar esse documento aqui. Pra enviar o documento. Só que o veterinário, em trinta dias após a coleta e o envio do sangue pro Texa, ele já tem um resultado. Então, em trinta dias, depois que o sangue do seu petzinho foi pro Texa, você já tem um resultado sabendo se ele vai poder viajar ou não, tá bom? E só após você ter esse resultado, ou seja, essa informação que chega por e-mail, você compra as suas passagens. Gente, não compra a passagem antes de ter esse resultado. Porque tem pet que vai, que faz o exame, que faz a vacina, vai pra lá, e às vezes tem problema na imunidade, os anticorpos estão ruins, não estão legais, e dá um problema sério e você tem que refazer. E outra, você compra uma passagem antes de ter essa informação. E aí, como que você faz pra cancelar? É uma dor de cabeça. Então, só compre a passagem depois que você tiver efetivamente o resultado do exame de sangue. Beleza pura? Tá bom? Então, tá bom? O resultado pode ficar tranquilo que ele chega normalmente em trinta dias por e-mail. Só esse papelzinho aqui que demora. E esse papel você tem que levar ele junto quando você marcar na Vigiagro, tá bom? Então, vamos lá, gente. Gente, como eu falei no começo, você vai fazer a microchipagem do seu cão, vai fazer também a vacina antirrábica, vai fazer a sorologia, beleza pura, e você vai ter que ficar em quarentena com o seu animalzinho por 90 dias, ok? Três meses. Mas assim que você receber esse resultado aqui por e-mail, o que você vai fazer? Ah, recebi o resultado por e-mail, tá tudo ok, meu cão pode viajar. Você vai ligar pra Vigiagro, que normalmente a Vigiagro, ela fica nas capitais dos estados, tá bom? Eu sou de... Eu era lá de Niterói. E a Vigiagro, que respondia pela minha cidade, era a Vigiagro, no Rio de Janeiro, e ficar lá no aeroporto internacional, lá na Ilha do Governador. Então, eu liguei pra eles e fiz a marcação do atendimento na Vigiagro, beleza? E também já tinha comprado as minhas passagens. Sempre atento no tempo, gente. Não de bobeira, porque se você errar um pouquinho o tempo, você pode acabar com a sua viagem. Show de bola? É só um passo a passo do que eu fiz, tá bom? Eu posso estar errado em algumas coisas, posso me esquecer de algo, mas é porque é muita informação que eu quero passar pra vocês ao mesmo tempo. Beleza pura? Então, você já fez a microchipagem, você já fez a vacina antirrábica, você já enviou o sangue pra sorologia, já recebeu a resposta que tá tudo ok, já comprou as passagens, tá bom? Mas olha, se atente o seguinte, mesmo você recebendo esse resultado aqui por e-mail, que normalmente chega em 30 dias o resultado por e-mail, você tem que aguardar o período total de 90 dias desde o dia que você fez o quê? A vacina, tá bom? Então, o prazo de 90 dias que você tem que ficar de quarentena com o seu cão é desde o dia que você fez a vacina e não a coleta de sangue. Beleza pura? Vamos lá, então, deu tudo certo? Já tá com a resposta que tá tudo ok do exame de sorologia, o que você vai fazer? Você vai marcar a vigiável, tá bom? 90 dias que você esperou e chegou o bendito papel do Texas, né? Chegou o bendito papel do Texas, o que você vai fazer? Já tá com esse papel na mão, já tá com certificado de microchipagem e você já tá com a carteira de vacinação aqui, dizendo que o seu animalzinho tomou a vacina antirrábica, você vai marcar o Texas pra sete dias, sete dias de antecedências antes do seu voo, antes do seu embarque. Então, sempre marque a vigiável, gente, sete dias antes de você embarcar, pra você não ter uma dor de cabeça de atrasar alguma coisa e você, putz, cara, e aí? Vamos supor que você chegue lá na vigiável e tá faltando algum documento, você ainda tem um prazozinho, um diazinho a mais pra poder correr atrás, tá bom? Então, sempre marque a vigiável sete dias antes do seu embarque. Beleza, o que você vai fazer também? Ligou pra vigiável, marcou na vigiável, então vamos supor que a sua viagem é pro dia 20, tá bom? E você marcou a vigiável lá pro dia 14, lá pro dia 13. Então, você vai embarcar no dia 20 e marcou a vigiável pro dia 13. Você vai ter que levar junto pra vigiável os seguintes documentos, gente. Vamos lá. Agora que é maneiro. Vai levar o cartão de vacinação. Você vai levar esse papel original que vai chegar pra você pro correio, ou vai chegar lá pro veterinário do exame, o resultado da sorologia. Você vai levar o certificado de microchipagem. E você vai levar também esse documento aqui que você vai pedir pro seu veterinário, que é o atestado de viagem, tá bom? É um atestado que o seu médico veterinário vai entregar dizendo que o seu animalzinho está apto, ou seja, que ele está com a saúde boa pra poder viajar. Beleza pura? Gente, se atente a uma coisa. Não esqueça de pedir esse documento ao veterinário. Não esqueça de pedir o atestado. A gente chama aqui, atestado de saúde pra viagem de cães e gatos. Não esqueça de pedir esse atestado ao veterinário. Porque no dia que eu fui lá com a Mônica na vigiável, tinha uma senhora que teve um problema enorme. Ou seja, ela estava com todas as documentações certas, menos esse atestado aqui. E a vigiável não autorizou o embarque, tá? Então fique atento a isso, ok? Beleza. Você está com todos esses documentos reunidos, ok? Reuniu tudo, está tudo ok. Você vai se dirigir pra vigiável. E a vigiável, ela vai fazer o seguinte. Desculpa, gente. Ela vai pegar e vai preencher um documento. Eu vou contar pra vocês aqui. Uma, duas, três, três, quatro, cinco, seis e sete páginas. Esse documento aqui é o documento que atesta, atesta legalmente que todos esses outros documentos são válidos. Olha isso. Então esse documento da vigiável nada mais é do que um atestado que todos esses documentos são válidos e estão ok, beleza? Então, ó, só com isso aqui que você consegue viajar. Você tem que ter esse documento. Não adianta você ter tudo isso aqui e não ter esse. Você não consegue nem embarcar seu cão. E pior, mesmo que alguém lá no aeroporto erre e deixe você embarcar somente com isso quando chegar em Portugal no meio. Sem isso aqui, o seu cão vai ficar retido e você vai ter que voltar pro Brasil junto com seu animalzinho. Então, a vigiável, ela vai fazer esse documento pra vocês com seis páginas e vai te dar esse resumo aqui, ó, junto, que é o requerimento pra fiscalização de animais de companhia. Esse documento aqui nada mais é do que o resumo de todas essas seis páginas aqui que a aeromoça, ou aeromoça não, gente, atendente lá no guichê da companhia aérea vai solicitar, tá bom? Então, fique atento isso aqui também. Eu quase deixei isso aqui na mesa, nossa, quase deixei isso aqui na mesa da Vigiagro. Beleza? Pura, gente? Então, vamos lá. Foi pra Vigiagro com sete dias de antecedência do seu voo. Você já tá com todos os documentos na mão, você já tá com documento da Vigiagro com sete dias de antecedência do seu voo e agora o que você vai fazer? Eu não tenho de cabeça aqui o e-mail, gente, eu posso até colocar pra vocês na descrição do vídeo, eu vou ver se eu coloco aí, mas você tem que enviar um e-mail, se você vier pra Porto, você tem que enviar um e-mail pra, deixa eu pegar o nome aqui pra não errar, pra Degave do Porto ou pra Degave de Lisboa, ou seja, que é o departamento, é como se fosse a Vigiagro aqui de Portugal, tá bom? Deixa eu pegar assim, ó, aqui tá Degave, é a Direção Geral de Alimentação e Veterinária. Você tem que enviar um e-mail e olha, uma dica que eu vou dar pra vocês, vocês tem que enviar esse e-mail dizendo o dia e a hora que você vai desembarcar e qual o número do voo e como o seu animal vem, ou seja, o que que eu botei no meu, gente? Esse foi o exemplo do meu e-mail, esse foi o exemplo do meu e-mail que eu enviei pra Degave, eu vou ler pra vocês rapidinho, que eu coloquei aqui, ó, que eu, Bruno Ribeiro, proprietário do Cão Amora, venho por meio deste informar que o animal me acompanha, que o animal que me acompanha chegará a Portugal a partir do Brasil ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, ou seja, eu informei que a Mora viria comigo no voo tal, 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 vindo do aeroporto de Guarulhos com o desembarque no aeroporto de Lisboa, beleza? E coloquei lá que meu animal vai viajar na cabine, ou seja, informei eles que o animal não tava vindo no porão, então se o seu animalzinho vai vir no porão, você tem que colocar aqui, ó, meu animalzinho tá vindo no porão, tá bom? E no meu caso, como a Mora vem na cabine, eu coloquei ela como vindo na cabine, e o que que eu fiz, gente, que é muito legal, eu tirei foto de todos esses documentos que eu tinha, menos o da Vigiagro, que era muita folha, eu não fiz, mas eu tirei foto de todos esses documentos aqui, ou seja, a carteira de vacinação, o certificado de microchipagem e o exame do TEX, ok? E o atestado veterinário, eu tirei fotos desses documentos e enviei eles como PDF, junto com esse aviso de chegada pro aeroporto. Por que que eu fiz isso? Porque adianta muito o processo, porque eu, quando eu enviei esse e-mail dizendo, ah, e detalhe, gente, esse e-mail aqui pra Lisboa ou pra Porto, vocês têm que enviar com até 24 horas de antecedência, né, Mônica? São 24 horas de antecedência que você tem que enviar esse e-mail, não pode esquecer. Envie esse e-mail pro aeroporto de destino, ou seja, o aeroporto de Lisboa ou o aeroporto de Porto, dependendo de onde você vai desembarcar, com até 24 horas de antecedência, ok? Pra quê? Pra que eles tenham ciência real que você vai desembarcar com o seu animal. E, normalmente, eles respondem, né? Eles respondem. E como eu já tinha enviado todos esses documentos aqui junto, no PDF, eles já me responderam me dando ok, dizendo que os documentos estariam todos certos e que eles só precisariam do original pra comprovar. Beleza pura? Então, foi isso que aconteceu, gente. Cheguei no aeroporto de Lisboa às 5 e 15 da manhã. Passei com a mora na imigração, já fiz um vídeo falando sobre isso. E lá no aeroporto de Lisboa, lá onde a gente retira a mala, tem a área do veterinário, que o veterinário vai estar te esperando e é por isso que você tem que enviar o e-mail avisando que você vai chegar em tal horário, exatamente pra ter o veterinário lá, porque o veterinário não dorme lá, na 24 horas disponível. Pelo menos no dia que eu cheguei, não estava. Eu cheguei às 5 e 15 da manhã, o veterinário atrasou um pouquinho, né, Mônica? Chegou lá por volta de 6 horas da manhã. Ele já sabia que a mora, porque o voo que estava chegando, né, então eu já sabia que a mora, já pegou todos os documentos que estavam na minha mão, conferiu todos os documentos, tá bom? E você tem que pagar uma taxa que eu paguei de 40 euros, eu não sei se mudou, acredito que eu não tenha mudado, né, Mônica? É uma taxa que você paga pro veterinário, diretamente no veterinário, 40 euros, então já tenha essa grana na mão e se possível, gente, trocado, tenha esse dinheiro trocado, tenha esse dinheiro trocado, vai por mim. Leve 40 euritos, guarda de no bolso, trocado pra pagar o veterinário, tá bom? Uma taxa que é cobrada lá, você paga diretamente a ele e ele vai te emitir este documento aqui. E a veterinária que me atendeu foi super gente boa, dócil pra caramba, ela amou e deu pra mora, né, Mônica? Quatro meses, não foi? Pra mora, ficar em Portugal, não foi? Quatro meses, mas a gente já vai tirar o passaporte dela agora. Quatro meses. E tem outros detalhes que eu não convém mostrar aqui, que é um outro documento que foi me entregue no aeroporto de Lisboa pela veterinária, mas esse aqui é o mais importante, é o que ela vai entregar pra você, porque sem esse documento aqui, você não consegue sair o seu cão de dentro do aeroporto, tá? Você tem que ter esse documento aqui, na hora que você for passar pela inspeção afandegária, eles vão pedir esse documento aqui pra poder liberar o seu cão. Então, inspeção afandegária, não é imigração, tá? Você vai passar primeiro pela imigração com o seu cão, beleza pura, depois você vai pro veterinário, depois tem inspeção afandegária pra poder você sair ali da área de desembarque. Beleza pura? E detalhe, a mora ganhou, foram quatro meses, pra poder ficar tranquila rodando pela União Europeia junto comigo, e com esse documento da mora, que eu tenho os outros documentos que forem me entregues, eu vou fazer o passaporte europeu dela, que, quanto que foi o passaporte, o pedido do passaporte da mora? Trinta euros pra poder fazer o passaporte, que é feito por qualquer clínica veterinária, mas eles vão pedir esse documento que foi me entregue no aeroporto de Lisboa, e novamente os documentos que eu trouxe do Brasil, tranquilo? Agora vamos lá, como que eu trouxe a mora, gente? Eu tenho diabetes, eu tenho diabetes e eu tive alguns problemas aí no passado com ansiedade, então eu tive que fazer um tratamento com controle pelo distúrbio de ansiedade que eu tinha, que eu sou muito agitado, vocês já sabem no vídeo, e eu tive que solicitar uma declaração da minha médica, uma psicóloga minha, grande amiga minha até também, informando que eu fiz tratamento pra controle de ansiedade e que eu precisava do meu cão comigo, ou seja, a mora é a minha filhota que eu não tive, uma menina que eu não tive, então a mora ela veio como um exame, o que que é uma exame? É um cão de assistência emocional, qual é as vantagens pra quem tem esse direito? Olha só, gente, se você não tem nenhum problema, não vá correr e ficar procurando um psicólogo pra dar uma de migué, pelo amor de Deus, então eu pedi essa declaração da minha psicóloga, tá bom? Uma declaração médica, tá? Uma declaração médica da minha psicóloga, atestando que eu faço tratamento pra controle de ansiedade e que a mora é como se fosse um medicamento pra mim, realmente a mora ela me acalma muito e a mora vem com um exame. As vantagens do mesame é, pra você poder trazer um cão pra cá, as companhias aéreas te cobram uma taxa, se o seu cão for pequeno e vier na cabine, ela te cobra uma taxa, eu vim pela Latam, a Latam cobra uma taxa de 500 dólares pra trazer o cão na cabine e a mora poderia pagar 250 dólares se ela viesse no porão, ok? Como a mora é uma exame, não foi me cobrado nada, eu não paguei nada na companhia aérea pra que a mora viesse comigo e uma das vantagens, além de, claro, não pagar nada, é que a mora ela veio solta na cabine. A mora ela só veio mesmo com os armazinhos, né, que foi a... como se fosse uma colherinha, uns arnês e só. E a mora veio no voo, no meu colo, dormindo tranquila, sem nenhum tipo de problema. Eu lembro que tinha um casal que tava sentado no banco atrás do meu, que eles tavam com dois cães que vieram no porão, eles super preocupados, assim e tal, e eu vi que a senhora, que era dona dos cães, tava muito preocupada, eu fui até na casa de banho, ou seja, no banheiro lá do avião, e porque no banheiro de avião lá na cauda, dá pra você ouvir o porão, e dava pra ver que tava tranquila, até perguntaram ao moça, ah, como que tá os cães? Os cães ali embaixo, ela falou que tava super bem, tá? Pra quem tem que trazer o cão, vocês podem ficar tranquilos porque no porão do avião, querendo ou não, é pressurizado a mesma pressão que tá dentro ali da cabine pros passageiros, é a pressão que está sendo aplicada ali no porão de carga viva, então você pode ficar tranquilo que o seu cão vem bem, tá? Vocês têm que procurar no site da companhia aérea que vocês vêm, isso aí eu não posso falar por todas, quais as restrições que existem pra cada tipo de cão, se eu não me engano, né Mônica, os cães com focinho achatado estão proibidos de viajar, mesmo sendo exame, tem muito cão que tem focinho achatado, que mesmo sendo exame, estão sendo proibidos de viajar, ou tem companhia que até autoriza, mas você tem que fazer uma declaração, mas é um risco que você corre, tá bom? Porque é complicado pros cães que não tem focinho longo, ou seja, os achatados como o Bulldog, como o Shih Tzu, tá bom? Então, se você tiver um animalzinho dessa raça, vocês têm que ter cuidado, tá bom? Lembrando que exame no Brasil só é reconhecido cães, tá bom galera? Então foi isso, vocês só tem que realmente se atentar a cada documento, ok? Que é necessário pra poder viajar, eu vou fazer um textozinho com os documentos que eu precisei, eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Pra vocês darem uma olhada, tá bom? E é só isso, não tem muito mistério, eu acho que vocês têm que fazer o que? O planejamento e ter cuidado, ou seja, a atenção com todos os documentos que você vai ter que fazer, ou seja, o tempo, o período de um pra outro documento, pra vocês verem a raça. Tá bom galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo um pouquinho demorado, porque é muita informação pra te passar e a gente fica preocupado em passar alguma coisa errada ou ter esquecido, tá bom? Quem souber alguma coisa diferente, se eu tiver esquecido, aqui embaixo vocês podem deixar no comentário, a gente tá aqui com uma comunidade aberta, pra gente poder dialogar e trocar uma ideia. Tá bom gente? Espero ter ajudado vocês, espero vocês no próximo vídeo e não esqueça, se você gostou desse vídeo, se você é um doguito e um doguito a gente boa pra caramba, não esqueça galera, curta esse vídeo, curta o canal, compartilhe, chama a galera pra curtir, tá bom? Ó, e na descrição do vídeo também tem o que? O link lá do meu grupo no WhatsApp, então se você quiser entrar no grupo pra trocar ideia sobre o Portugal, como é morar, como é viver aqui nesse lugar maravilhoso, como é ter os seus cães aqui, os seus gatos e tal, galera pode entrar lá no grupo, vocês são muito bem-vindos, tá bom? E não esqueça de me seguir também nas redes sociais, lá no meu Instagram eu posto coisas que eu não posto, às vezes aqui no YouTube em tempo real. Valeu galera, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu doguitos, doguitas, Portugal é meu, é seu, é nosso, é de todo mundo, o mundo é de quem conquista. Um abração, tamo junto, fui, até o próximo vídeo, doguitos e doguitas, um abração, até mais.